Estilosa e com ambiente de encher os olhos, o reequinte e o conforto por aqui são apenas coadjuvantes em meio a tantas novidades da barbearia e centro educacional Lucas Aguiar. Um espaço conceito com ambientes que mescam lazer, profissionalismo e exclusividade no atendimento. Aqui, todos os detalhes foram pensados, sonhados e planejados pelo casal Aguiar, que celebram essa grande conquista. Não tem dúvida, tá? Um momento realmente especial, muito feliz com a inauguração de mais uma loja aí pra gente. Um ambiente muito aconchegante. É o que a gente quis passar, né? Conforto e aconchego mesmo, a pessoa se sentir em casa. Graças a Deus, gente. Demorou muito, mas estamos aqui e eu acho que esse momento, a única palavra que a gente tem pra dizer é gratidão a Deus, né? E foram meses muito longos aí que, às vezes, achamos que não ia dar conta, mas graças a Deus estamos aqui. E convidamos vocês pra vir conhecer o Espaço Novo do Lucas, tá? É, tá bem bacana. Isso aqui a gente foi feito com muito carinho. Cada detalhe aqui foi pensado especialmente pra vocês, tá? Quem entra na barbearia desfruta de vários ambientes, todos com o propósito de garantir conforto e excelência no atendimento. Tem barzinho, espaço de espera, mesa de sinuca e até um saco de pancada para aliviar o estresse do dia a dia. Nas paredes, os quadros com super-heróis enobrecem ainda mais esse ambiente. Muito bacana. Eu já sou cliente dele há bastante tempo e agora que ele mudou pra cá num espaço mais confortável, né? Que pode atender melhor os clientes. Eu tô gostando muito. O cliente merece. Merece, né? Ele é um cara bacana também, merece todo sucesso que puder vier pra ele. Bacana o espaço dele. Excelente. Às vezes muita felicidade, muita sorte no empreendimento dele. Sou freguesa há três anos dele já e bacana mesmo. Excelente. Foi esse o tempo que barbearia era simplesmente barba, cabelo e bigode. Elas se reinventaram, mudaram o conceito e o layout, a exemplo da Lucas Aguiar. Com atendimento cinco estrelas, um leque de opções em produtos e seis profissionais que realizam quase mil cortes e barbas. Tudo certo. Deu tudo certo aí nesse período que a gente teve, né? Foi bem complexa essa mudança e tudo mais, mas os clientes nos apoiaram e graças a eles nós estamos aqui hoje. E a ideia é proporcionar conforto e atendimento? Pra todo mundo, todas as classes, um preço acessível, um serviço bem prestado, tudo pra melhor atender nossos clientes. Opa, tá bacana. O espaço ficou agradável. Legal. E o cliente merece, né? Opa, a gente tá aí prestigiando a inauguração dele. Aqui, todos compartilham do mesmo sentimento. A felicidade de um sonho realizado, sem abrir mão dos valores de quando tudo começou. Lembranças que ficarão imortalizadas nesse painel, onde cada fotografia é um instante de vida capturado para a eternidade. Excelente para as pessoas que querem ter o visual melhor. Acho agredito que até a sociedade de hoje, até o mundo empresarial hoje, tá pedindo assim uma aparência digna de um trabalho bacana. E o Lucas tá aí. Está aí para atender da melhor forma possível, com o espaço novo, renovado. E a gente só tem que parabenizá-lo por mais essa iniciativa. O jovem empresário Lucas Aguiar, que não esquece suas raízes, com o tempo conquistou respeito e notoriedade. Hoje, é um dos profissionais mais proeminentes do segmento. Dedicação, amor, fé e persistência foram alguns dos elementos que projetaram esse profissional. Casada há dois anos com Gabriele, estão vivendo um dos melhores momentos.